Tô tentando aprontar uma trollagem com o meu avô e tem um outro celular ali ó, tá vendo? Tá filmando ele e ele tá lá no banheiro ó e a gente vai filmar ele daqui ó, sem ele perceber, entendeu? Só com a pontinha do celular aqui ó. Tá escovando o dente agora, pessoal tá escovando o dente, tô filmando aqui do outro pra nós pegar duas reações, agora acho que vem em instantes, me esconder aqui, daí vai ver qual que vai ser a reação dele, o que que ele vai aprontar quando ele acordar, vamos ver. Vтобica, cabirinho. Eita, meu Deus Eita, meu Deus Ele viu o celular, ele viu o celular Eita, meu Deus Eita, meu Deus Eu vou chegar agora de surpresa E eu vou sair do quarto dele Caramba, não me viu, véi Eita, meu Deus 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 Eita, meu Deus